E é chote pra começar a festa de hoje pra todo mundo Todo mundo pra sala A minha terra que é lugar de alegria Na minha terra não é chote por gostar O chote velho arrollado por bailar Da na gente o bom agrado merece o povo dançando O chote velho arrollado por bailar Da na gente o bom agrado merece o povo dançando É como é lindo quando o baile está animado Que a garruçada disso já tem figurado A garruçada, o bando, isso vai dançar Da gaita velha vai rocando O roteio pro zelado Até os velhos muito melhor que a moçada O roteio pro zelado relembrando do passado Tá bonito o baile, velho Tá florido, colorido Abraça tudo Ai que alegria Ai que alegria quando eu pego na minha gaita É tão conserto e pra cá você anda dançando Enquanto isso a gaita velha vai rocando E o meu peito vai cantando pra moçada se alegrar Enquanto isso a gaita velha vai rocando E o meu peito vai cantando pra moçada se alegrar E o meu peito vai rocando Ai que saudade que eu tenho da minha terra Ai que saudade que eu tenho de vir pra cá Uma saudade que invade o meu peito Eu até nem tenho jeito de pegar, de tocar Uma saudade que invade o meu peito Eu até nem tenho jeito de pegar, de tocar Ai que saudade que eu tenho da minha terra Ai que saudade que eu tenho de vir pra cá Uma saudade que invade o meu peito Eu até nem tenho jeito de pegar, de tocar Uma saudade que invade o meu peito Eu até nem tenho jeito de pegar, de tocar A gostosa de ver Segura, moça Foi gale só que vem gostoso de dançar Todo mundo canta e dança até um dia clarear É todos dançam até um dia clarear Foi gale só que gostoso todo mundo sai dançar Que vai levando como tem prenda bonita A garruçada se agita, batendo o pé no chão No sarandeio a poeira se levanta O enxágua da garganta, o entabado no balcão No sarandeio a poeira se levanta O enxágua da garganta, o entabado no balcão Foi gale só que vem gostoso de dançar Todo mundo canta e dança até um dia clarear E todos dançam até um dia clarear Foi gale só que gostoso todo mundo sai dançar Até o vovô a todos causou espanto Saiu com a boba do canto pro salão do piloto E nesse malo entrei no cabo da dança O chinacho que essa mança não vai e vem do sorte E nesse malo entrei no cabo da dança O chinacho que essa mança não vai e vem do sorte Foi gale só que vem gostoso de dançar Todo mundo canta e dança até um dia clarear E todos dançam até um dia clarear Foi gale só que gostoso todo mundo sai dançar Sentir firmeza na parceria Eita, mundo bom! Chegando a maneira são da nação Chegando a maneira são da nação O todo mundo O todo mundo Que saudade É saudade, tomas dentro de pia Tome a terra, é tudo que deixei lá Eu, velho sorro, velho cusco, teu amigo Vim embora, nunca mais cassei contigo Vim embora, nunca mais cassei contigo Sempre tinha carreirada Eu jogava Quanto mesmo Um pílula na égua braga Desde quarta-feira Eu dançava Com quem mesmo? Vim embora, nunca mais cassei contigo Apertam meu coração São Francisco Um plano, o bairro do Rio As lembranças Apertam meu coração São, são, são Francisco Estou lá no bairro do Rincão Tá gostoso, bairro do Rincão Sucesso é de um tal Uma olhadinha pra mim Você é linda igual a natureza E a mais bela flor do jardim Todo mundo está admirado Você dança não é brincadeira Só se ouve o pior nada dizendo Olha só que prenda dançado Olha só que prenda dançadeira Só se ouve o pior nada dizendo Olha só que prenda dançadeira Olha só que prenda dançadeira Olha só como dança Essa prenda As que dá No final do fandango eu quero Conversar só pra ver o que ela diz Se for não, vou só podemos chorar Se for sim eu serei mais feliz Quero ela pra viver comigo E ser minha grande companheira Só por ela ser a mais bonita E a prenda mais dançadeira O gaiteiro está assustado Você dança não é brincadeira Só se ouve o pior nada dizendo Olha só que prenda dançadeira Só se ouve o pior nada dizendo Olha só que prenda dançadeira Olha só que prenda dançadeira Oh, Robertinho e Dona Maria também Bruna linda, seu jeito, sua dança Desceu o coração do cantor Resolvi transformar em poesia Sua beleza e seu grande valor A prenda linda despertou em todos Com seu traje de fita de renda Tá gostando de ver a dançar E o seu lindo vestido de prenda Todo mundo está admirado Você dança não é brincadeira Só se ouve o pior nada dizendo Só se ouve o pior nada dizendo Olha só que prenda dançadeira E não é só uma leiteira E nesse malo vamos finalizar Se bugiu Seu Guilherme, dona Eva E também Haja coração Quando as almas perdidas Se encontram Machucadas pelo desprazer Um aceno, um riso apenas Da vontade da gente viver São os velhos mistérios da vida Revencadas pelo dia a dia Já cansado de tanta tristeza Vou em busca de nova alegria Já cansado de tanta tristeza Vou em busca de nova alegria E ao morrer nesta tarde morrer Quando o sol Quando o sol despacito se vai As lembranças tranqueiam com as águas Passageiras do rio Uruguai E as guitarras E as guitarras eternas E a cigarra Entre as flores dos velhos e pês Sempre vivo as dormidas Se acordam Na lembrança da primeira vez Sempre vivo as dormidas Se acordam Na lembrança da primeira vez E ao morrer nesta tarde morrer Quando o sol despacito se vai E ao morrer nesta tarde morrer E ao morrer nesta tarde morrer As lembranças tranqueiam com as águas Passageiras do rio Uruguai E as guitarras eternas E a cigarra Entre as flores dos velhos e pês Sempre vivo as dormidas Sempre vivo as dormidas Se acordam Na lembrança da primeira vez Sempre vivo as dormidas Se acordam Na lembrança da primeira vez E ao morrer nesta tarde morrer Mais uma blusa apaixonada Dançando Eu me apaixonei Naquela bolsa das flores Ela comigo a rodar Eu lhe confessei meu amor E nos seus olhos chorar Com o coração ferido Ela disse Querido Eu já me casei Pra não me dar esperança Mostrou-me a aliança Na mão que apaguei O casamento é sagrado O casamento é sagrado Ela casou sem amor Mas não podia trair Pra consolar Pra consolar minha dor E doce aplausa das flores São doce nos braços meus Tão carinhosa me olhou Chorando bem disse adeus Gostei dela mesmo assim Ela gostou de mim Como os fortes dos dois E o destino Foi traiçoeiro Com o outro primeiro E eu cheguei depois Hoje eu não posso esquecer Aquele amor Aquele amor noibido Aquele amor noibido Joga uma balsa das flores São tantos amores Alegre a rodar Uma moça Uma moça me traz uma flor Lembra aquele amor E não sei E não sei mais dançar Eita coisa boa Aquele amor noibido Aquele amor Amigo 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 Tchau 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 Amigo velho, bota a preguiça no ar E vale em casa nem fazer uma visita Nós não devemos viver assim a passada Porque a amizade é a coisa mais bonita Nós não devemos viver assim a passada Porque a amizade é a coisa mais bonita A amizade não se cumpre no ocidente E é por isso que cantando sempre digo A vida é curta e o pouquinho que me resta Quero viver ao lado dos meus amigos A vida é curta e o pouquinho que me resta Quero viver ao lado dos meus amigos Amigo velho, bota a preguiça no ar E vale em casa nem fazer uma visita Nós não devemos viver assim a passada Porque a amizade é a coisa mais bonita Nós não devemos viver assim a passada Porque a amizade é a coisa mais bonita Você é amigo que mora em apartamento E é criança de defesa por aí Chega lá em casa que tem um terreiro grande Lugar bastante pros piaço e divertir Chega lá em casa que tem um terreiro grande Lugar bastante pros piaço e divertir Quando eu abro a gaita preta A frandangueira Delivandeira e chanta e bugio toda hora Começa o baile quando o povo determina E só termina quando o patrão manda embora O baile é bom, o meu salão está lotado Bem animado, o gaiteiro é veterano Toca e canta, embalada as emoções Belas canções do índio, velho, o aragano De vez em quando alguém vem fazer um pedido Gaiteiro amigo, toca o sorte, bem campeiro Logo em seguida, toca o velho, laranjeira E a marca de primeira pra alegrar o sandagueiro Logo em seguida, toca o velho, laranjeira E a marca de primeira pra alegrar o sandagueiro A minha gaita é salsana, o capandangueira Andando bem, derramando pelas veras E a causa da dança firme no compasso Gaiteiro dele gaitaço vai assim a noite inteira A minha gaita é salsana, o capandangueira Andando bem, derramando pelas veras E a causa da dança firme no compasso Gaiteiro dele gaitaço vai assim a noite inteira Procuro sempre entender meus companheiros E ser parceiro para o que der e vier Sem escutar e pra falar eu tenho jeito Como eu respeito homem, criança e mulher Eu vim no mundo pra alegar qualquer festança Desde criança canta o sul do meu país Graças a Deus e a suas pelo pago inteiro Que sou gaiteiro cantador muito feliz Eu agradeço a Deus pelo dom da vida E a querida gaita preta companheira Por ser gaiteiro cantador que eu sempre digo Meus fãs e amigos vão alegrar a vida inteira Por ser gaiteiro cantador que eu sempre digo Meus fãs e amigos vão alegrar a vida inteira A minha gaita só se arranca a fandangueira Bandango veio derrubando pelas beiras E a garruçada dança firme no compasso Gaiteiro dele gaitaço vai assim a noite inteira A minha gaita só se arranca a fandangueira Bandango veio derrubando pelas beiras E a garruçada dança firme no compasso Gaiteiro dele gaitaço vai assim a noite inteira A minha gaita só se arranca a fandangueira Bandango veio derrubando pelas beiras E a garruçada dança firme no compasso Gaiteiro dele gaitaço vai assim a noite inteira A minha gaita só se arranca a fandangueira Bandango veio derrubando pelas beiras E a garruçada dança firme no compasso Gaiteiro dele gaitaço vai assim a noite inteira E a garruçada dança firme no compasso Eita, mundo bom! Obrigado, pessoal! Eita, mundo bom! Mais um sucesso de um tal de Indioragando Lá em casa Hoje o baile velho vai surungar É o Indioragando que veio tocar Prenda essas cenas não vai faltar Vai ser emoção até o baile acabar Vai chegando o povo de apeide a cavalo Vão se entreverando, firme no embalo Sente na fazenda, do sítio e da cidade Caússos e gaússas só de qualidade Dançar é bom, faz bem pra saúde O patrão nos ajuda e volta logo de novo Porque não existe nada igual Com baile vagual e alegria de um povo É coisa bem linda, viajante Hoje o baile velho vai surungar É o Araguano velho que veio tocar Prenda essas cenas não vai faltar Vai ser emoção até o baile acabar Hoje o baile velho vai surungar É o Araguano velho e o saqueto que vão tocar Prenda essas cenas não vai faltar Vai ser emoção até o baile acabar Dança a noite inteira, ninguém tá cansado Pra outro fandango já estão duvidando Quando o Paragaíta o patrão dá o recado Vamos pra cozinha que tá preparado Tem bolo frito, broa e pão caseiro Tem chimarrão, leite, café, tropeiro Depois que termina, despede a rapaziada E vão saindo cantando pela estrada Hoje o baile velho vai surungar É o Araguano que vai vir tocar Prenda essas cenas não vai faltar Vai ser emoção até o baile acabar